O barbeiro é uma grande figura na nossa sociedade e também é uma das profissões mais antigas da humanidade. Com todo esse tempo e evolução, a barbearia foi dividida em dois grupos de barbeiros e estilos, a Old School e a New School. E é exatamente sobre esses dois estilos diferentes que iremos falar hoje. Salve, salve família! Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Agno Blackhead. Eu sou o Agno Santos, publicamente conhecido como Agno Blackhead. Estou aqui novamente, juntamente com o meu parceiro aí, Chinas... Tamo aí, novamente! Na verdade ele é o Japa, mas a gente chama ele de Chinas aí, de coreano, porque é tudo asiático, né Menor? Então, tamo com o nosso parceiro Japa aí, já segue nós lá nas nossas redes sociais. E se você não é novo, já se inscreve no canal e ativa as notificações aqui pra ficar sempre por dentro do vídeo top que a gente posta toda semana, tá? A gente tá postando três quadros diferentes aqui no canal, que é um Desenvolvendo Técnicas, onde a gente passa o conteúdo um pouco mais passo a passo pra vocês de cortes, né? De técnicas de cortes. Tem outro vídeo um pouco mais dinâmico, que é o que eu gosto mais, que eu tenho bastante liberdade de mostrar bastante aí pra vocês. Várias técnicas aí, só que a gente não fica muito pegando ali naqueles de passar o passo a passo. A gente mostra todo o trabalho, mas a gente mostra de uma forma mais dinâmica. Dá pra todo mundo assistir e todo mundo gosta de ver a transformação, certo? E tem esse quadro aqui, que é onde a gente passa um pouco mais sobre curiosidades da barbearia. Eu vou convidar vocês também pra se inscrever no meu outro canal, onde eu passo um pouco mais sobre a minha rotina, sobre a minha vida, sobre nossos sonhos, nossas metas aí. E a gente tá conquistando cada uma delas aos poucos. E também você vai tá vendo a nossa dificuldade. A dificuldade de um barbeiro pra conseguir realizar os seus sonhos. Eu vou deixar o link aqui através da descrição. Você clica, vai lá e se inscreve. Mas sem mais delongas, bora para o vídeo, certo? O Japa, você sabia que existe dois tipos, dois estilos diferentes de barbeiro? Não. Qual o estilo que você conhece? Os atuais, né? Os atuais, é, só os atuais. O que eu acompanho agora, o que eu tô acompanhando mais é os modernos, né? Na verdade, existe dois estilos de barbeiros, dois estilos de barbearia. Old school e a new school. A old school é a velha escola, new school, a nova escola. Qual que é a diferença entre os dois? Antes de eu explicar pra vocês a diferença entre os dois, eu vou explicar sobre um e depois explicar sobre o outro. E a gente vai começar com o old school. Os barbeiros que escolhem esse estilo, old school, eles se preocupam muito com a tradição. Eles se preocupam muito de verdade, ó. Eles se preocupam com tatuagens, é muitas tatuagens no corpo inteiro. Porque eles tentam trazer o que era no passado. Tatuagens no corpo inteiro, técnicas mais simples, cortes clássicos. Na barbearia, cervejas, um espaço. Pra levar você, como se você estivesse nas barbearias lá do passado, a barbearia da velha guarda mesmo. Cervejas, até o cheiro, por muitas das vezes, os barbeiros, eles tentam ali mostrar pra você e fazer você viajar no tempo. Então, eles se preocupam muito mais com a tradição do que com o corte em si. É claro que os cortes deles também são perfeitos. Existem muitos cortes aí clássicos, tipo um bom estilo, ô japa, é o corte lá dos anos 70, dos anos 60. Tipo, por exemplo, o corte do Elvis, aquele topetão, tá ligado? Aquilo ali do estilo clássico. Eu acho que você se enquadra mais no estilo clássico, ô japa. Sou clássico? Eu sou da época... Eu acho que eu não nasci nessa época não. Eu acho que eu nasci lá nos anos 70, 80. É, essas épocas parecem ser as melhores, né? Mas só quem viveu tá ligado, a dificuldade que foi menor. Então, é o seguinte, tipo, muitas pessoas, elas gostam mais ali da barbearia do estilo old school, né? Da barbearia clássica, digamos assim. Mas, na verdade, a barbearia clássica não é o estilo old school. Porque a barbearia clássica, ela vem de um tempo muito mais antigo. Os barbeiros que escolheram o estilo old school, eles só tentam manter aquela tradição de quando o cliente chegar, ele ser bem tratado, ele ter o tratamento da melhor forma possível e ele poder até viajar no tempo com aquele atendimento. Ele se preocupou muito em fazer o cliente se sentir nas velhas barbearias. E eles trabalham muito duro pra isso. Os barbeiros da old school, eles manjam muito de técnicas de tesoura. Hoje em dia, muitas pessoas aí, tá vendo que as técnicas de tesoura tá vindo com tudo, tá em alta, e os barbeiros da old school, eles dominam muito técnicas com tesoura. Até porque, nas antigas, não existia as maquininhas que existem hoje. Só a tecnologia tá trazendo isso. E eles são os que usam mais as divisões de mecha, como que conecta o cabelo, e deixa bem conectado, aquele topetão ali, aquele corte mais clássico, aquele corte só na tesoura, esses são os que usam mais. Os barbeiros da old school, eles não gostam de usar nenhum tipo de acrescento químico, de pigmentação, nenhum tipo de colorimetria. Eles ficam só no básico mesmo, só no essencial, no clássico. Aquele corte que você vai fazer na barbearia, vai chegar em casa e vai lavar, e vai ficar praticamente igual. É claro que igual, igual nunca fica, porque até tem a escovação que a gente faz, que, tipo assim, se a gente fizer e o cliente fazer igual em casa, nós não seríamos bons profissionais, porque a gente trabalha exatamente com isso. Então, a gente tem que fazer melhor do que as pessoas que não estão acostumadas a fazer. Não tem como ficar igual, porque, afinal, a gente estudou muito tempo, os barbeiros da old school e até o da new school também. Qualquer tipo de barbeiro, ele estuda muito tempo pra fazer aquilo que ele faz, e tipo, eu ganho a pão dele. Então, como que alguém que não estudou, que só foi lá cortar o cabelo, vai chegar em casa e vai pentear igual? Não tem como. Então, os barbeiros da old school, eles se preocupam muito de verdade, eles se preocupam muito com a tradição de facilitar a vida do cliente, levar o cliente, fazer com que o cliente viaje no tempo e se sinta naquelas velhas barbearias, naquelas barbearias clássicas lá das antigas de verdade. Resumindo, os barbeiros da old school, eles estão mais preocupados com a tradição do que com a criatividade, com o estilo em si. Eles se preocupam muito em entregar uma tradição pro cliente, pro cliente chegar lá e ser tratado de uma forma que faça ele viajar no tempo. Esse é o papel principal dos barbeiros da old school. Já na new school, é totalmente diferente. Aqui a gente tem o poder da criatividade, a gente tem o poder da inovação. Na new school, a gente pode criar o quanto a gente quiser, a gente pode pensar ali em técnicas, pensar em estratégias de fazer penteados totalmente diferentes. É tanto que o corte de mil, blindado, na verdade, os dois cortes são os mesmos, só muda o nome. O corte mandrake aí, que é basicamente a mesma coisa, corte fio a fio, o corte, essas mechas coloridas que estão em alta hoje em dia, corte surfista, se vocês já ouviram falar, mas corte twister, corte maracá, tudo isso é inovação, tudo isso faz parte da barbearia moderna. Se não existisse os barbeiros da barbearia moderna, esses cortes não existiriam, porque as pessoas estariam mais preocupadas com a tradição. A barbearia moderna, ela tem o poder de trazer técnicas novas, agregar coisas ao mundo dos barbeiros. Hoje em dia, a barbearia moderna, ela está meio que mesclada ali, a barbearia clássica, com técnicas de cabeleireiros. Por exemplo, colorimetria, pigmentação, alisamento, progressiva, tudo isso são técnicas que os cabeleireiros já faziam, e aí agregou a barbearia, e trouxe a barbearia moderna que conhecemos hoje. Esses tipos de cortes que eu acabei de falar, eles são cortes que a boa maioria das vezes são mais focados no penteado. Hoje em dia, o penteado está muito em alta. Há pouco tempo atrás, o penteado não estava tão em alta assim, e agora o penteado está muito em alta. Então, a gente faz o penteado aqui, e aí chega em casa, o cliente lava o cabelo depois de alguns dias, e ele não vai conseguir replicar. E é exatamente por isso que as pessoas pegaram um certo tipo de preconceito pela barbearia moderna, pelo new school. As pessoas falam, ah, mas você faz aí, mas eu quero ver quando o cliente chegar em casa. Mas é normal, qualquer tipo de corte, a gente vai fazer de uma forma na barbearia, quando o cliente chegar em casa, que ele lavar o cabelo, ele não vai conseguir fazer totalmente igual ao barbeiro. É claro que tem cortes que vão facilitar a vida do cliente no dia a dia, mas ele não vai fazer igual em casa ao que o barbeiro faria na barbearia. Resumindo tudo, os barbeiros da new school, do estilo new school, eles se preocupam muito mais em demonstrar a criatividade do que manter tradições. Então, são duas formas totalmente distintas, né? É tipo um imã, né, ô Japa? Um é um lado, o tipo um é positivo, o outro é negativo. E aí os dois, dependendo do lado que você for, não se grudam, tá ligado? Você gosta mais da barbearia clássica ou da moderna? Olhando de frente assim, ô Chinas. Eu prefiro a clássica. Você prefere a clássica? Eu acho bonito a moderna. De se ver. De se ver, eu acho muito criativo. Mas pra mim usar, eu usaria a clássica. Eu ia de clássica. E é exatamente isso. A barbearia moderna, ela de certa forma, é uma coisa tipo mais para jovens. É uma coisa tipo mais para pessoas que gostam de mudar de estilos. E é exatamente por isso que o new school, ele tá totalmente focado em criatividade. Em criar estilos. Manifestações culturais. Se tem alguma coisa diferente aqui na cultura aqui, ele tenta pegar aquilo e agregar as técnicas. Agregar as técnicas ao que ele já fazia antes. Muitas pessoas acreditam que existe um terceiro estilo. Eu discordo. Totalmente. As pessoas acreditam que existe o estilo old e new. Que eles falam que é a mistura da barbearia clássica, mantendo as tradições e agregando um pouco de criatividade. Porém, eu acho que isso que eles chamam de terceiro estilo, eu coloco como se fosse o segundo estilo. New school. Porque quando você pega a tradição e você agrega criatividade, podendo dar liberdade de criatividade, você tá fazendo o que a new school faz. Porque a new school, eles têm que saber o que já passou, agregar aquilo que tá em alta no momento e ele tentar antecipar o que vai vir de moda lá na frente. Ele tem que estar sempre por dentro de tudo o que está acontecendo e às vezes até do que vai acontecer. Então, se você pega uma tradição e você agrega alguma coisa em cima, achando que vai criar um novo estilo, você tá fazendo o que a new school já faz. Então, eu acho que não existe um terceiro estilo. É old school e new school. Tem uma treta entre as duas, Oxinas. Tem uma treta entre os dois estilos distintos. As pessoas acham, tipo, essas pessoas da old school, elas não gostam de usar certos tipos de produtos. Por exemplo, pigmentação, correção capilar, colorimetria. Então, tipo, eles acham que é errado fazer isso porque a barbearia clássica é desta forma. E a barbearia moderna, elas já usam tudo isso e acham besteira falar que tem que ficar só naquele simples ali, que é o clássico, entendeu? E, tipo, os barbeiros, eles criticam muito uns aos outros, principalmente nas redes sociais. Criticam muito uns aos outros, olhando o trabalho das outras pessoas. Só que, no final das contas, eu acho o seguinte, se você não gosta, cara, tipo assim, se você é um barbeiro da old school e não gosta da new school, você faz o que você gosta. Se você é um barbeiro da new school e não gosta do old, você faz o que você gosta. Não tem porquê você perder tempo e criticar o trabalho de outra pessoa, entendeu? É porque, querendo ou não, nos dois estilos, o que nós fazemos é arte. Você transformar ali a aparência de uma pessoa só pelo corte de cabelo, isso, pra mim, é arte, mano. Então, eu não vou criticar um barbeiro da old school, assim também como eu não vou criticar um barbeiro da new school. Eu sou um profissional da new school, porque eu conheço a old, mas eu posso usar e abusar da criatividade. Então, eu me encaixo na new school. Eu falo que eu sou da new school? Não. Eu sou só um barbeiro. Eu só faço o que eu gosto. Menor, eu vou até passar uma visão pra você aqui. Nós temos que perceber o seguinte, tudo que a gente faz tem um lado oposto. Se você é evangélico, existe a religião católica. Se você gosta da barbearia clássica, existe a barbearia moderna. Só que nem é porque a gente faz uma coisa, nem é porque a gente gosta de uma coisa, que a gente tem que ir contra o outro. A gente tem só que gostar e se preocupar com o que nós gostamos, do que nós fazemos. O outro deixa que ele se vire lá, entendeu? Ninguém tem que se envolver na vida do outro. E, com certeza, o mundo seria o lugar melhor se nós nos preocupássemos mais com o que a gente faz do que o outro faz, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente tá trazendo conteúdo pesadamente pesado aí. Eu e o japonês aqui tá trazendo conteúdo pesadamente, né? As edição do japonês aí tá mais monstra do que os monstros S.A., né, ô Chinas? Isso é louco. Então, a gente tá trazendo conteúdo pesado. Espero que você esteja gostando. Então, é o seguinte, rapaziada. Já chega de bicudono nesse like aí, mano. Chega de voadora nesse like aí, porque é esse aqui que vai mostrar para o YouTube que esse vídeo aqui ele é relevante para os barbeiros. Você não pode assistir esse conteúdo sem deixar o seu like, porque senão você é uma pessoa má. Se você é novo, se inscreve no canal e ativa as notificações para estar sempre por dentro dos vídeos que a gente vai postar aqui toda semana, beleza? A gente tá com outro projeto lá onde eu tô passando minha vida ali no outro canal. Eu já falei isso no começo do vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você clica, vai lá e se inscreve para você acompanhar também o outro canal, beleza? Não se esquece também de seguir nós lá nas nossas redes sociais, a minha rede de AgnoBlackhead, o do Japo aqui, arquivo controlado. Segue o coreano lá também, o coreano tá com trampo pesado, 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 beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que ficou pesadamente pesado. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, beleza?